E fala aí rapaziada, ele mesmo, o Maiko na área e bom galera, hoje eu trago para vocês o seguinte tema Por que Kakashi não desativa o Sharingan? Exatamente, então se você é fã do canal e já curtiu, deixa o like É muito importante, aproveita e se inscreve, ativa o sininho e é isso aí, tá ligado? Eleve seu chakra e só vem E bom rapaziada, por mais que sabemos qual foi o motivo de Kakashi possuir o Sharingan Muitas pessoas ainda tem a dúvida de como ele tem tal olho, mesmo sem pertencer ao Clão Tiha E também, por que não precisa desativar seu Sharingan? Pois bem, essa pergunta tem sim algumas respostas, uma delas é simplesmente roteiro, sim Como Kakashi estava sempre entre os personagens principais até o final da obra, com a derrota da deusa Kaguya O fato de mostrar ele usando tal poder desde pequeno, sem precisar desativar o Sharingan, é puro roteiro do anime Tanto, que em vários momentos, vimos o Kakashi com chakra suficiente para usar tal poder, mas acabou não usando Como por exemplo, em sua luta contra Kakuzu e Pain, ele mal usou o poder do Mangiki o Sharingan e ficou muito cansado No entanto, em outros momentos, como na 4ª Guerra Mundial Ninja, onde Kakashi usou bastante o Sharingan Seu chakra parecia que nunca acabava, tá ligado? Mas, a pergunta desse vídeo é a seguinte Por que diabos ele não desativa seu olho esquerdo, no caso, o Sharingan? E bem, Kakashi sempre demonstrou um controle de chakra absurdo, tanto, que mesmo antes de receber tal poder, ele já tinha criado sua maior arma, o Shidori E pra manter o Sharingan ativo, todo mundo sabe que um bom controle de chakra é necessário Até mesmo o Sasuke teve problemas com tal poder Mas é claro que não estou comparando eles com Kakashi, pois seria injusto, né? Mas sim, podemos dizer, que mesmo sem pertencer ao clão Uchiha, Kakashi utilizou bem seus olhos Mas sim, podemos dizer, que é o Sasuke, que é o que o Sasuke está se postando. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estava tentando o meu destino. Vamos lá. Não é? Não é que agora eu estou com medo? Então... Eu estou indo para o meu lado. É uma boa resposta. Eu não posso fazer isso. Por outro lado, falando agora sobre a questão dele não poder desativar, é simples, Kakashi não despertou tal poder. Além de não ser um Uchiha, ele não despertou o Sharingan, logo, não poderia desativá-lo. Por exemplo, Sasuke despertou seu Hinegan Supremo e por mais que no filme The Last tenha mostrado ele com os dois olhos normais, já foi confirmado que aquilo foi um erro, ou seja, é impossível desativar o Hinegan que Sasuke tem. E vale lembrar que o padrão do seu Hinegan é diferente do que Madara possuía, logo, as leis de ativação são diferentes também. Porém, temos uma questão importante sobre isso. A cada nova obra que passa, temos coisas novas. Por exemplo, nos foi dito que o Byakugan nascia com seu usuário. No entanto, agora em Boruto, a filha de Hinata, no caso Himawari, pode desativar e ativar o Byakugan. Portanto, rapaziada, é impossível a gente te tentar achar uma explicação. E isso, possivelmente, vale para o Hinegan também. Basicamente, em todo o anime, a história muda com o tempo. Uma parada que edita no início da obra é alterada com o tempo. No geral, o que podemos dizer é que sim, Kakashi não consegue desativar, por não ser um Uchiha puro, assim como a Oh, que mantinha seu olho selado por consumir muito chakra, que no caso, era um Byakugan do clã Ryuga. Todavia, pessoal, o que importa é que Kakashi sempre foi fundamental no campo de batalha, até porque, mesmo com Naruto no modo Rikudô e Sasuke com seu Hinegan, eles precisaram dele para derrotar Kaguya. Tanto é que Sasuke, após admitir a sua derrota, pede para que Naruto entregue seu Hinegan para que desfaça o Tsukomi finito. Ou seja, Kakashi era tão foda que era lembrado até mesmo entre os mais poderosos ninjas. E por mais que tenha perdido seu Sharingan, acabou por desenvolver um jutsu novo, um raio roxo chamado Shiden, que é parecido com o Shidori, tá ligado? E por mais que tenha perdido seu Hinegan? E por mais que tenha perdido seu Hinegan? O que? Você pode ter feito, mas você pode ter perdido seu Hinegan? Não, não. O que? O que? A Cogê? O que? O que? O que? O que? Kakashi, você é o seu vencedor. O que? O que? O que? O que? E bom, mesmo não possuindo uma grande reserva de chakra, Kakashi em lutas importantes sempre levantava sua bandana para poder lutar com todos os benefícios do Sharingan. E como o Dojutsu de Kakashi foi implantado diretamente em seu olho, ele não era capaz de ativar ou desativar o Sharingan pela sua vontade. E por causa disso, sempre estava com o Sharingan ativado, ok? E bom, rapaziada, eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês curtiram o vídeo, por favor, deixa o like, é muito importante. Se inscreve também, ativa o sininho. E é isso aí, tá ligado? Fui e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.